E então, qual é o próximo parto? Ah, esse aqui é polêmico. Escargó. Bom, desescargóquio, do burro, a laia e os erros geralmente serviam em um louco especial. Aí, o assunto é polêmico, porque escargó, sim, senhoras e senhores, significa caramujo. E é isso mesmo que você ouviu, é um caramujão grande, que é servido, ele é preparado com alho, com temperos, com ervas, e ele é servido assim, na casquinha mesmo, mas tem um ganchinho especial para desenganchar assim e comer. Je n'aime pas tellement, mas bom, inventei aqui algumas frases para você me acompanhar, e se bien está escrito o N no final, tá? J'aimerais bien goûter, j'aimerais bien goûter, eu adoraria experimentar, eu gostaria de experimentar, j'aimerais bien goûter, je n'aimerais pas goûter, je n'aimerais pas goûter, eu não gostaria de experimentar. Então, eu queria saber aqui, coloca aqui nos comentários, se você gostaria, ou se você não gostaria de experimentar. E aí, eu coloquei aqui, je trouve ça délicieux, je trouve ça bon, ou je trouve ça dégoutant. O que que significa? Eu acho, eu acho, je trouve ça é, eu acho isso, né? Eu acho isso, delicioso, bon, ou dégoutant. O que que é dégoutant? Nojento. E aí, qual das três frases, se é mais, aquilo que você sente, quando eu falo pra você, que eu le français mange des escargot? Me diga, o próximo prato, também é um prato bem típico, na minha família, la quiche lorraine. La quiche lorraine. C'est une tarte salée, deixa eu aumentar aqui a tela pra vocês, C'est une tarte salée, ela é faite d'une pâte brisée salée, recouverte d'un mélange de lé, crème fraîche et parsemé de lardom. Como assim? É uma torta, a quiche, ou quiche lorraine, na verdade, quiche se refere ao tipo de torta, e quiche lorraine é uma receita específica, porque você pode ter quiche de várias coisas, quiche de cebola, quiche de champignon, oignon, champignon, enfim, do que você quiser, na verdade. Mas a quiche lorraine é tipo a receita de base, né? Lorraine é uma região na França, perto da Alemanha, e a quiche lorraine, então, é essa torta salgada, feita com uma massa, em geral, tipo massa podre, tá? Às vezes pode ser massa folhada, mas em geral é massa podre. E ela não é fechada em cima, ela é uma torta aberta, e o recheio dela é feito de des oeufs, ovos, du lait, leite, creme fraîche, creme fraîche, esqueci como é que fala, creme de leite, lembrei, e du lardon, parsemé, du lardon, parsemé aqui, a gente espalha lardon, então a gente já viu essa palavra, bacon pela torta. C'est délicieux, às vezes a gente pode pôr du fromage, queijo também, e é muito bom, on peut la manger chode ou froide, e c'est très, très comum dans toute la France. Finalement, le croissant, le croissant, e essa é uma ótima palavra pra gente treinar o R, hein? Croissant, 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 que é croissant mesmo. Agora, de la famille des viennoiseries, c'est un petit pain, fait d'une pâte fruite, il est croissant et délicieux. Croissant, não é exatamente um prato, porque é um tipo de pão, né? E ele não tem nada a ver com o croissant brasileiro, ou nem com o croissant, nem com esse, tá? Porque o croissant brasileiro, das padarias em geral, ele é muito maçudo, e justamente, a graça do croissant francês é que ele é muito aerado dentro, ele é feito com uma manteiga de altíssima qualidade, então ele derrete na boca, mas ele também é meio crocantezinho por fora e dá essa derretida na boca com esse ar. Então não tem nada a ver com o que você provavelmente conhece como croissant, tá? E aqui tá falando assim, de la famille des viennoiseries. O que é viennoiseries? Viennoiseries é um tipo de preparo de pães. E viennoiseries vem de Viena, Viena, na época em que Maria Antonieta se casou com o rei francês e trouxe essas receitas para a França. Então é engraçado, porque a gente conhece como algo francês, mas na verdade verdadeira veio da Áustria, de Viena e da Áustria, né? E a gente chama até hoje de viennoiseries. Existem vários tipos de viennoiseries, um deles é bem conhecido também, que é o pão au chocolat. É uma massa muito parecida com o croissant, mas ao invés dela ter esses dois bicos, né? De ela imitar uma forma de lua, ela vai ser mais quadradinha, mais retangular. É o melhor de chocolate. Chocolate. Então no meio tem um chocolate, duas barrinhas de chocolate amargo. Sempre chocolate amargo. Não é aquela quantidade de recheio estrandosa que tem aqui no Brasil. Aqui é uma quantidade mais comedida e a graça justamente é o contraste entre a textura e o sabor do pãozinho, do pão au chocolat, com o chocolate no meio. Completamente diferente do que a gente tem. Tipo, não é croissant recheado de chocolate, sabe? Se você já experimentou alguma dessas coisas, aproveita e me conta aqui nos comentários. E aí eu poderia te perguntar, e tu, qual será que é o seu prato francês preferido? Meu prato preferido francês será ratatouille. Eu penso que será ratatouille. Mas ele é de outro prato. Tem outros pratos também que eu gosto muito. E antes de você ir embora, eu quero falar de alguns outros pratos que vão ser extras, né? Por exemplo, a sobremesa crème brûlée, crème brûlée, crème brûlée, repete aí comigo, crème brûlée, ou ainda macaroon, macaroon, macaroon. E é importante saber que a palavra petit chocolat vem sendo francês, né? Aquela receita, aquela de bolinho que derrete no meio, né? De chocolate. Petit gueteau. Mas se você falar petit gueteau na França ou em um país de língua francesa, isso simplesmente significa um bolinho. E a pessoa pode não entender de que bolinho você está falando. Aliás, em geral, a pessoa não vai entender. se você quiser ser entendido, aí você vai preferir falar moelleux au chocolat, que eu estou escrevendo aqui para você. A moelleux. Deixa eu só arrumar que eu pus um u a mais. Pronto. A moelleux au chocolat. A moelleux au chocolat. E a palavra moelleux já mostra que é meio molinho dentro. A moelleux au chocolat. Moelleux au chocolat. E com isso, a gente tem as principais comidas francesas, né? Claro que nem todas são comidas do dia a dia, mas são comidas típicas da França. Agora, como é que você vai chegar em um restaurante, em um restaurante, e pedir uma dessas comidas? Você vai usar a seguinte expressão. Je voudrais. Je voudrais. Je voudrais. Je voudrais significa eu gostaria. Por exemplo, je voudrais de la ratatouille, s'il vous plaît. E aí, a gente vai usar em geral un, 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 se for masculino, tipo, je voudrais un cassoulet, je voudrais une ratatouille. Je voudrais le cassoulet, je voudrais la ratatouille. Então, assim, você escolhe o seu prato se você estiver em um restaurante na França.